Uma pontinha passa só no carro 1 km 0 da 349 2 km 0 da 349 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no Spotify. Sua? Sim. Sabe quantas horas eu tive? 3 mil minutos. Se inscreva no canal. Até agora quando eu encosto nessa parte aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Do canal. Rosulía Rosulía Que é a viana que estuda, não é? Não É groma, não é? Poxa Nossa cara O que é? O que é? O que é esse aí? Aquilo vai para o lado Vila Regina Está lascada Olá Vila Regina Como é que vem? Vilaçu 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 Jogueira Vilaçu Vamos lá. 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 Vamos lá.